Boa tarde a todos. Congresso 75 anos da UFBA, dezembro de 2021. Meu nome é Maria do Carmo, eu sou bibliotecária, mestre, doutora em ciência da informação pelo programa de pós-graduação em ciência da informação pela UFBA, membro do grupo de pesquisa GIDEA, grupo de estudos de informação digital, ensino e aprendizagem do PPGCI em UFBA. Vou apresentar os trabalhos da mesa com o tema a ciência da informação e a sociedade digital, teoria, docência, investigação e recursos tecnológicos. A moderadora dessa mesa é a professora Fernanda Maria Melo Alves. Os participantes e os trabalhos são Fernanda Maria Melo Alves com a prática investigadora colaborativa do grupo GIDEA, Maria do Carmo, Oliveira Ribeiro, Luciana Borquim Terra, com o tema educação à distância, EAD, ensino remoto emergencial, ERE e perspectivas. A próxima apresentação, em seguida, será de Joselito Manuel de Jesus e Mônica Isabel de Jesus, sobre formação de professores para o ensino e aprendizagem em contexto digital. Em seguida, a professora Maria Dulce Paradela Matos de Oliveira, com o uso de software livre como apoio para o ensino e aprendizagem, a pesquisa e a extensão no ensino superior brasileiro. Vamos dar início à primeira apresentação, que é sobre a prática investigadora colaborativa do grupo GIDEA. A professora Fernanda Maria Melo Alves, como coordenadora do grupo, ela é professora visitante do programa de pós-graduação em ciência da informação da UFIVA. Os antecedentes, que é o trabalho investigativo colaborativo. Esse grupo tem como participantes investigadores, docentes, doutorandos e mestrandos do programa de pós-graduação em ciência da informação da UFIVA e graduandos do Instituto de Ciência da informação da UFIVA. Temas dos projetos investigadores do programa de pós-graduação em ciência da informação da UFIVA, como produção científica. Temos artigos e capítulos de livros, livros e comunicações. Participação e organização de eventos nacionais e internacionais e colaboração de instituições nacionais e internacionais. Grupo de pesquisa definição do CNPq, que vem a ser um grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa definido pelo CNPq como um conjunto de indivíduos organizados hierarquicamente em torno de uma ou eventualmente duas lideranças, cujo fundamento organizador dessa hierarquia é a experiência, o destaque e a liderança no terreno científico, tecnológico, no qual existem envolvimento profissional e permanente com atividade de pesquisa, cujo trabalho se organiza em torno de linhas comuns de pesquisa que subordinam-se ao grupo e não ao contrário, e que em algum grau compartilha instalações e equipamentos. Princípios que devem orientar os grupos de pesquisa com base na autora Rosana Rossetti e outros de 2018. Unidade na diversidade, interesses comuns, política de cooperação, política de resultados. Potencial dos grupos de pesquisa, razões para sua adesão, como motivação de busca, ingresso e permanência, como espaço de aprendizagem compartilhada e prática colaborativa, com dimensões intersubjetiva, pessoal e institucional, como um processo permanente de consolidação e de reconstrução, com desafios na construção das aprendizagens, no processo grupal e na publicitação. Motivos para buscar, ingressar e permanecer no grupo de pesquisa. O aprofundamento do estudo, a busca por troca de saberes e de experiência com outros pesquisadores. O desenvolvimento de pesquisas e a produção de conhecimentos na área. O ato de ter o grupo como atividade formativa da pós-graduação e para a melhoria do desenvolvimento. Grupo de estudos de informação digital, ensino e aprendizagem GIDEA. Criação e desenvolvimento. A decisão de formação do GIDEA resultante da experiência adquirida em outros grupos de pesquisa e da consolidação do trabalho investigativo colaborativo de um pequeno grupo e por reunir os requisitos necessários. Para a escolha de linhas de trabalho, foi realizado um levantamento dos grupos existentes no diretor do CNPq, tendo em conta a sub-área investigada e tentando comatar linhas inexistentes, como é o caso do contexto digital. As linhas de trabalho escolhidas são inovadoras na fase de dados do diretório do CNPq. Criação do GIDEA, cadastro e aprovação. Dados institucionais do GIDEA. Área científica, ciência da informação, instituição, programa de pós-graduação em ciência da informação da UFBA, PTGC e UFBA. Linhas de trabalho. A informação digital na sociedade local e global. O novo paradigma, da ciência, tecnologia, inovação e criatividade. Ensino e aprendizagem em ciência da informação do paradigma digital. E tem como líder a professora Maria Fernanda Melo Alves, professora visitante do programa de pós-graduação em ciência da informação da UFBA. Credenciamento no diretório do CNPq foi em 22 de dezembro de 2020. Os elementos fundadores, os membros, Carolina Henrique Santos, Fernanda Maria Melo Alves, Maria do Carmo Beira Ribeiro, Camila Ferreira Campos, Luciana Bonfim Terra, Joselita Monal de Jesus, Mônica Isabel de Jesus e Glacinésia Neal Mendonça. Colaboradores estrangeiros. Emílce Sena Correia, da UMA Paraguai. José Antônio Moreiro Gonzales, da UC3 de Madrid, na Espanha. Universidade de Castro III, de Madrid, na Espanha. Redes de pesquisa, colaboração com várias redes nacionais e internacionais. Práticas e atividades. O grupo se reúne que se não mente, diálogos e tomadas de decisão sobre o grupo, planificação de atividades semestrais, apresentação e discussão de trabalhos investigativos terminados e em elaboração, palestras e organização de eventos, palestras de investigadores, docentes, nacionais e estrangeiros. 8 de agosto de 2021, reunião de aprovação de entrada de novos elementos no grupo, seis novos elementos, novos membros, no grupo PPGCI e CI. Projetos futuros, participação em eventos científicos, produção de publicações e de produção científicas em revistas nacionais e internacionais, em várias línguas, e criação de projetos de formação e de extensão. Alguns desses projetos vão ser apresentados nas comunicações seguintes. Futuro do GIDEA, avaliação periódica do trabalho efetuado e reflexão sobre os resultados, conscientização das dificuldades e dos desafios, percepção do GIDEA como espaço de formação coletiva e desenvolvimento da competência científica, estudo das necessidades do grupo, planificação de atividades, como referência do diretório do TMPQ, de grupo de pesquisa, a publicação da Rosana Aparecida, Salvador Rossini e outros grupos de pesquisa como espaço de aprendizagem sobre a educação interprofissional, narrativa da Enfoco, de 2018. O próximo trabalho é sobre a educação à distância, ensino remoto emergencial e perspectivas, das autoras Maria do Carmo de Vila Ribeiro e Luciana Gontemperra. Inicialmente, os conceitos e definições sobre ensino remoto emergencial e educação à distância. Após o fechamento das instituições de ensino, devido à pandemia do Covid-19, a educação à distância tornou o assunto e a realidade de alunos, pais, professoras e gestores em todo o mundo. E uma das primeiras lições aprendidas desde o início é a onda do ensino remoto emergencial, questão que não significa a EAD na sua essência, conforme berradas do Evite. Podemos dizer o que iria talvez ocorrer na educação em uma década, acabou acontecendo de forma emergencial em dois ou três meses. Os professores estão aprendendo a criar aulas online, testando, errando, ajustando e se desafiando a cada dia. Cabe enfatizar que as atividades remotas e emergenciais não são só vídeo-aulas, o professor tem que participar ativamente do conteúdo, interagindo ao vivo com seus alunos e organizando tarefas para serem realizadas e postadas ao longo da semana na plataforma selecionada pela instituição. Em razão da ubiquidade computacional, não cabe mais utilizar o nome educação à distância, pois com as mídias digitais, avoniu-se à distância e a presença simultânea é uma realidade. Portanto, enfatiza que a expressão da educação online é mais adequada. Integra as expressões e-learning, educação online e aprendizagem em ambientes virtuais para referência à educação no ciberespaço. Aqui temos uma tabela com termos conceitos característicos da bibliografia em relação à educação à distância e AD. Foram vários conceitos e alguns foram selecionados. Primeiro conceito, a educação à distância é o processo de ensino e aprendizagem mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacialmente ou temporariamente. Modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes, tutores, professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. Ela possui um modo de funcionamento com uma concepção didático-pedagógica própria, estabrande conteúdos, atividades e todo um design adequado às características das áreas dos conhecimentos gerais específicos, contemplando o processo avaliativo. Então, conceitos de BHAM de 2020. Características. No EAD, a maioria das aulas é gravada com apenas algumas videoconferências com o objetivo de tirar dúvidas. Em alguns casos, o curso é 100% gravado. Esses cursos têm um doutor para quem um aluno deve enviar um e-mail ou mensagem para tirar dúvidas. Na educação à distância, é preciso criar um modelo pedagógico constituído por uma arquitetura pedagógica composta pelos aspectos organizacionais de conteúdo, metodológicos, tecnológicos e as estratégias pedagógicas a serem empregadas voltadas para alunos, professores, tutores e também para gestores compreendidos como sujeitos da educação à distância. Aqui temos na coluna de bibliografia, a referência de Patrícia Leirá, de Márcio Mubinal e da Paz-Educação. Ensino híbrido. Conceitos. O ensino híbrido significa misturado, mesclado, plenário. E surgiu como uma possibilidade inovadora para alavancar e ou viabilizar a qualidade de aprendizagem dos alunos. Também contribui no planejamento das diferentes atividades para os grupos de alunos em ritmos distintos e com possibilidades reales de acompanhamento pelos professores. É o conceito de Wuhan, de 2015. Características. Apresenta aos educadores formas de integrar o uso das tecnologias digitais no currículo escolar, que por sua vez combina com as interações presenciais. Visa a personalização do ensino e da aprendizagem no modelo possível para facilitar a combinação do ensino presencial, que utiliza a mediação de um professor e aquele online em que a mediação é feita por tecnologia artificial. Essa modalidade integra os modelos virtual e presencial, integrando-as de forma a contemplar o uso das tecnologias e mantendo as relações presenciais. Mas não há necessidade de capacitação docente. Bibliografia Wuhan, educação híbrida. E Jânio, revista ibero-americana de humanidade, ciência e educação, a implementação do ensino híbrido ao período pós-pandemia de 2021. Educação online. Conceitos. Com as mídias digitais, a polícia à distância e a presença é simultânea. É uma realidade, portanto, que não cabe mais usar a expressão educação à distância. A expressão educação online é mais adequada. Esse é o conceito de Santa Ela, 2013. Quando falamos de educação online, estamos usando um termo genérico, que abrange tanto as aulas remotas quanto as aulas EAD. Ele se refere ao fato de que, em vez de acontecer de forma presencial, as aulas ocorrem à distância, utilizando ferramentas tecnológicas para completar o compartilhamento de ideias. Como características, temos a presença social, que é a capacidade que os estudantes têm para se integrar social e emocionalmente ao grupo em um ambiente online, sendo percebidos como pessoas reales. É composta por três suportes. Comunicação aberta, coesão do grupo e expressão afetiva. A presença do ensino é essencial para equilibrar as outras dimensões, sendo a que o docente mais controla. A bibliografia está ao lado, que é a Satayla e Cabral. Atividades e ferramentas de interação na EAD. São síncronas e assíncronas. As atividades síncronas, as ferramentas síncronas do EAD, são aquelas em que é necessária a participação do aluno e professor no mesmo instante, no mesmo ambiente virtual. Sendo assim, ambos devem se conectar no mesmo momento e interagir entre si de alguma forma para concluírem o objetivo da aula. Elas incentivam a cooperação. Essa ferramenta incentiva a cooperação e a cognição em grupo, pois a interação em tempo real contribui para o desenvolvimento da coesão e do grupo e a percepção de que ele faz parte de uma comunidade em aprendizagem. Os estudantes também podem surgir com alguma dúvida e apresentadas ao educador em tempo real. Como um exemplo, temos as ferramentas utilizadas para esse tipo de aula, que são chats e webconferences. autores, a bibliografia de Valdicil, a ferramenta de comunicação síncronas e assíncronas, e a Edebox também. As ferramentas assíncronas do EAD são atividades em que o estudante possui a gestão do tempo, ou seja, ele tem flexibilidade de data e horário para participar. Não há necessidade que todos estejam conectados ao mesmo tempo. Apresenta maior flexibilidade nos erros de comunicação para o acompanhamento do aprendizado, ou seja, o acesso à interação pedagógica pode ocorrer a qualquer hora. Permite que o aluno tenha tempo para refletir suas ideias, dedicar referências, consultar conhecimentos prévios, e ter um tempo maior para preparar seus comentários. Como exemplos de ferramentas assíncronas, utilizados para esse tipo de aula, temos os ativos de aulas, blogs e e-mails. Aqui apresentamos um infográfico sobre o ensino remoto emergencial e a educação à distância. A diferença entre o ensino remoto emergencial e a educação à distância e o ensino remoto emergencial, o ensino remoto é uma medida extraordinária e temporária aprovada pelo MEC para que as instituições de ensino possam cumprir o cronograma de aulas presenciais em épocas normais ou quando as circunstâncias impedirem reunião dos alunos. A educação à distância é um modelo de ensino remoto, mas de forma planejada e não emergencial. Todo ou parte do curso é ministrado à distância, com o apoio de tutores e recursos como vídeo, questionários, PDFs e podcasts, inclui atividades síncronas e assíncronas. A fonte desse infográfico é do MEC, desafio de educação, que tem aqui o link abaixo. Ensino remoto emergencial e a educação. Aprendizagem remota e aprendizagem à distância. Aprendizagem remota aqui, o modelo presencial é virtualizado. As aulas costumam ser ao vivo, com professores e alunos conectados ao mesmo tempo, nos mesmos dias e horários das aulas presenciais. Geralmente, a instituição de ensino não dispõe de um ambiente virtual adequado para a aprendizagem, improvisando as interações em plataformas de videoconferência e aplicativos de mensagem. A aprendizagem à distância. A educação à distância tem como características a flexibilidade. A maioria das aulas são gravadas, o que possibilita alunos, professores e tutores adequarem as atividades para o melhor horário de cada um. As instituições de ensino costumam investir em ambientes virtuais de aprendizagem, a AVA ou LMS, na sigla em inglês, estruturando atividades do curso através de vários recursos. Avaliação remota. Não existe um padrão de avaliação no ensino remoto, mas o processo avaliativo pode ser contínuo e diversificado, tanto em metodologias quanto em ferramentas. E a avaliação à distância. Muitos cursos à distância ainda adotam a realização de provas em um polo presencial. Em situações anormais, interações e demais atividades podem ser transferidas para o LMS. O professor do ensino remoto e o professor da educação à distância. No ensino remoto, emergencial, o professor busca transmitir o conteúdo que está nas dúvidas dos alunos, como no modelo presencial. A dita é que o contato entre aluno e professor não ocorre na sala de aula, mas nos livros, por e-mail, por mensagem de texto. O professor na educação à distância existe tanto o profissional professor, que conduz em cima da disciplina, quanto o tutor, contratado para dar suporte ao aluno em um ambiente virtual de aprendizagem. Por isso, os docentes não costumam interagir tanto com os estudantes. Infográfico, ensino remoto e emergencial, EADRI. AVA, AVEA, Ambientes Virtual de Ensino e Aprendizagem, ou Virtual Learning Environments, e o Learning Management Systems. A sigla LMS é utilizada para referir-se aos requisitos do sistema e arquitetura computacional, e a denominação AVA é utilizada para referir-se ao conceito de sala de aula online. Essa é uma frase de Filadro, de 2008. Filadro utiliza os termos Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA, e Learning Management System, LMS, Sistema de Gerenciamento da Aprendizagem, para referir-se a sistemas de aprendizado eletrônico, que são acessados por meio da internet, e são constituídos por vários recursos e funcionalidades destinadas às atividades de aprendizagem. Como referência, temos aí o MUNDO, que é um dos agentes virtuales de ensino e aprendizagem mais utilizados no mundo. Ensino remoto e emergencial, EADRI. No ERE, que é o ensino remoto e emergencial, a aula ocorre em um tempo síncrono, seguindo os princípios do ensino presencial. Com videoaula, aula expositiva por sistema de webconferência, e as atividades seguem durante a semana no espaço de um ambiente virtual de aprendizagem AVA, de forma assíncrona. A presença física do professor e do aluno no espaço da sala de aula presencial é substituída por uma presença digital numa aula online, o que se chama de presença social. Essa é a forma como se projeta a presença por meio da tecnologia. e como garanti-la, identificando formas de contato efetivas pelo registro das funcionalidades de um AVA, como a participação em discussões nas aulas online, nos feedbacks e nas contribuições dentro do ambiente. Para ganhar 2020, os professores estão passando por algumas fases que é denominada as de 4 a 10. O desânimo, o desafio, o desespero e o desenvolvimento. O desânimo, quando muitos se desconectaram, se desanimaram. O desafio, no qual vemos conflito, dor, mas é preciso sair da zona de conforto, de paralisia. O desespero, quando queremos fazer tudo ao mesmo tempo, entramos em pânico. O desenvolvimento, que é a única forma de resolver nossos desafios. Temos que nos superar, nos reinventar e nos transformar. Aprender a lidar com o novo, com o diferente. Entender os benefícios de fazer um novo projeto, buscar motivação para engajar nossos estudantes. Precisamos procurar nossas qualidades, coragem, criatividade, perspectiva, trabalho em equipe. Nós estamos construindo juntos um novo normal, que após a pandemia, abrirá grandes possibilidades para uma nova universidade, a caminho do ensino híbrido, e mais livre na localização geográfica. A visão diacrônica da educação à distância antecedente. Em 1650, houve o primeiro jornal escrito na Alemanha. Em 1728, o jornal Caceta de Rostos dos Estados Unidos efetou o curso de taquicrafia. Em 1748, a Inglaterra nomeia o primeiro taquicrafo para trabalhar no judiciário criminal. Em 1653, na França, deu-se o início ao sistema postal. Em 1663, instalaram-se os correios no Brasil. Em 1760, 1840, houve a primeira revolução industrial que começou a absorver um de outro. Em 1829, na Suécia, o Instituto Líder, Hermann, oferece ensino e doutoria. Em 1840, no Reino Unido, a faculdade, César Fítimos, é a primeira escola por correspondência na Europa. Em 1853, em Pernim, a sociedade de línguas modernas inaugura os cursos de francês. Em 1892, o Departamento de Extensão da Universidade de Cáceres, que promove a preparação de docentes. Em 1896, houve a primeira transmissão via rádio na Itália. Em 1904, surgiram os cursos por correspondência no Brasil. Em 1914 e 1918, na Primeira Guerra Mundial, surgiram os postos de trabalho no pós-guerra. Em 1903, surgiu o curso via rádio no Brasil. Em 1922, surgiram os cursos por correspondência no Rio Soviético. Em 1905, já foram os profissionais escolares por rádio como componente de escola oficial. Em 1947, na França, os cursos de A.D. na Faculdade de Extensão Humanas. Em 1948, surgiram a primeira legislação para escolas com a correspondência. Em 1951, na África, houve a criação da Universidade de Sudáfrica, que é a única, exclusivamente, EAD. Em 1903, aqui, já através da televisão, em 1923, nos Estados Unidos, houve a criação e fabricação da TV, desenvolvida por os ingleses, escoceses e russos. Em 1939, a 45, na Segunda Guerra Mundial, houve a criação de postos de trabalho no pós-guerra. Em 1950, surgiu o primeiro programa de rede televisiva no Brasil. Em 1956, em Chicago, nos Estados Unidos, ou em Chicago, TV College, que inicia a transmissão de programas educativos pela televisão. Em 1960, na Argentina, surgiu a Teleescola Primária do Ministério da Cultura e Educação, com materiais impressos, televisão e tutoria. Em 1974, surgiu o curso via televisão no Brasil e a EAD, através da Universidade Aberta, os antecedentes. Em 1948, a criação do computador da IBM, em 1969, da internet na Universidade da Califórnia, algumas universidades abertas que surgiram em 1968, na Oceania, em 1969, no Reino Unido, em 1971, na Inglaterra, em 1972, na Espanha, em 1977, na Venezuela, em 1978, na Costa Rica, em 1984, na Holanda, em 1985, na Índia e também Portugal. Em 1992, surgiu a Universidade Aberta do Brasil. Brasil, Educação à Distância por Correspondência e Rádio. Em 1934, a Rádio Escolar Municipal do Rio permitia acesso prévio a folhetos e esquemas de aula por correspondência. Em 1969, o Instituto Monitor em São Paulo ofereceu cursos profissionalizantes à distância por correspondência. Em 1947, a Universidade do Ar, patrocinada pelo SENAC e SESC, ofertou cursos comerciais radiofônicos, estudos em apostilas e exercícios corretidos pelos monitores. Em 1959, a Diocese do Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, criou as escolas radiofônicas, dando origem à educação de base e à educação não formal, promovendo o letramento de jovens e adultos. Em 1967, a 74, a Fundação Padre Anchieta promoveu a educação de adultos e ensino fundamental via rádio e correspondência. Em 1979, a Universidade de Brasília foi pioneira em educação à distância no ensino superior e criou cursos via jornais e revistas. Em 1989, inaugurou-se o Centro de Educação Aberta Continuada à Distância SEAD da Universidade de Brasília. Brasil Educação à Distância por Televisão. No Brasil, o primeiro programa de rede televisiva ocorreu em 1950 e, em 1974, a TV Ceará inicia os cursos da quinta e oitava séries. Em 1974, a TV Ceará inicia os cursos da quinta e oitava séries, atuais sexto e oitavo e nono ano do ensino fundamental com material televisivo e impressos e monitores. Em 1976, o Sistema Nacional de Teleeducação concursou através de material instrucional. Em 1991, o programa Jornal da Educação, edição do professor na TV Escola, formação continuada e aperfeiçoamento de professores do ensino fundamental e alunos do magistério. Em 1995, o Multirio, no Rio de Janeiro, o programa TV Escola do sexto ao no ano através de transmissões televisivas e material impresso. Em 1992, a Universidade Aberta de Brasília. Em 2005, surge a Universidade Aberta do Brasil, o A Brasil. EAD, visão geral. A EAD avançou ao longo do tempo nas categorias correspondência, rádio, TV e Universidade Aberta, utilizando o computador, absorvendo a evolução das TIC. A EAD desenvolveu progressivamente os cursos de oficinalizantes, de letramento, educação formal, formação docente e educação superior. No Brasil, a EAD surgiu lógica mundial de evolução tradativa junto com as TIC, atrasando-se nas últimas tecnologias televisivas e informatizadas. Na última, encontra-se a superintendência de educação à distância da CEAD. A institucionalização da EAD no Brasil ocorreu através do MEC e da CAPS, disseminando a Universidade Aberta, mas não é dedicada exclusivamente a esta modalidade de educação. Aqui as referências que podem ser consultadas. A próxima, os próximos slides tratam da apresentação do professor José Vito, o nome do Jesus e da Mônica Isabel de Jesus sobre formação de professores para o ensino e a aprendizagem no contexto digital. Aqui temos uma frase do Jean Piaget, com sua imagem, que disse o seguinte, a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. A segunda meta da educação é formamentos que estejam em condição de criticar, verificar e não aceitar tudo que elas se propõem. Modelo de formação de professores universitários, conceitos. Todo modelo de formação de professores materializa o papel da universidade. As concepções de educação de professor onde ensino de aprendizagem tem inovações didáticas e de outras ciências de acordo com os desafios do mundo atual, embora não estejam sempre explícitas. Os modelos de formação de professores universitários buscam a qualidade e excelência da educação e das instituições. Não existe consenso quanto à concepção única e semelhante de formação de professores universitários. Nesta tabela temos os autores, frases, características, abordagens, modelos. Zecner, em 1983, propõe quatro paradigmas. O comportamental tradicional, que é mais difundido, separa teoria e prática e é transmissível. Orientado para a investigação, reflexiva e considera prática. Personalista, baseada no desenvolvimento da psicologia, humanístico, desenvolvimento pessoal. Pérez Gomes, em 1993, classifica cinco paradigmas. Paradigma, preságio, produto, que enfatiza a relação entre as características do professor e o desempenho acadêmico. Paradigma, processo, produto, da importância e a metodologia de ensino, valoriza métodos eficazes. Paradigma, uma mediacional, centrada no professor, que vê o processo relacional e técnico. Paradigma, mediação, centrada no aluno, baseada em processos cognitivos. Paradigma, ecológico, assume o mediacional e incorpora o meio. Davine, em 1995, aponta quatro abordagens históricas na formação de professores. Normalização, isso tem a ver com o modelo prático do artesão, que é reprodutivo. Acadêmico, ancorado no conhecimento da disciplina, que é aprendido por imitação. o pedagógico se realiza na experiência. Eficiente ou técnico, baseado na racionalidade, apenas domina as técnicas transmissão. Modelo, epnêutica, reflexiva, concebe ensino complexo como determinado e inclui práticas imprevisíveis. Danfux 2000 propõe três abordagens. Teoria crítica da educação, que considera o ensino como toda prática social, em circunstâncias específicas e históricas, destaca o valor da própria prática. A abordagem cognitiva é importante, não é que o professor saiba o resultado da aprendizagem, mas os elementos qualitativos que nos permitem conhecer a estrutura de conhecimento e os processos que as geram. A abordagem histórica cultural, histórico-cultural, é baseada em o caráter ativo da psique e, portanto, do processo de aprendizagem e seu caráter social, elementos que sustentam o arcabouço teórico dessa concepção e questão essencial para a realização de um ensino e desenvolvimento científico. Marcelo, 2010, indica três práticas que influenciam o ensino do professor. Uma que é o pessoal, outra que tem sobre o conhecimento formal de seu assunto, outra é aquela que vem do seu próprio aprendizado ou por observação. Emília Castilho, e Nishestet 2012, apresentam três características comuns. Eles não são cumpridos ou aplicados de forma exata ou abrangente. Não são exclusivos e seus limites são difusos e fundamentalmente em sua implementação. Nini, 2012, propõe três períodos históricos diacrônicos. Formação enciclopédica que ainda, seu exemplo, é Masterclass, onde o domínio da ciência. uso incipiente da pedagogia com algumas ferramentas, inclusão da tecnologia que anula a palavra, uso de alguns recursos tecnológicos que, embora os códigos variem, ele mantém sua base transmissiva. Além dos modelos de formação, apresentação de professores universitários, os autores propõem diferentes conteúdos a alcançar, denominados também de dimensões. Nem todos concordam, mas estão ligados aos mesmos fundamentos dos modelos. Tandes, em 1920, considera as dimensões pedagógica, atividade docente, profissional, publicações e pesquisa, intelectual, habilidades profissionais, artística e criativa. Villarroel, em 1999, considera que qualquer programa de treinamento deve incluir conhecimento da disciplina, estratégias de ensino, estratégias para promover conhecimento científico, tecnologia para educação. Dias, considera quatro dimensões, a pessoal, a teórica, disciplinar e pesquisador. Zabalza, Moscoso e Hernandes veem um triplo na formação componente, a dimensão pessoal, profissional e laboral. Tostini, refere vários autores, em 2012, quatro dimensões na formação e desenvolvimento da profissão docente. A acadêmica, que é disciplinar, a técnica pedagógica, pessoal reflexiva, a crítica, que é social e comunitária. E vislumbrou uma nova dimensão, a digital, na qual ele vê a possibilidade de personalizar, não como uma ferramenta, mas como um novo aprendizado, que integra vários dos itens acima e exige um professor global. Paraterrada, 2016, ela indica três momentos, formação inicial, formação de introdução ao exercício da profissão e formação contínua. Valcárcel, 2016, propõe formação prévia, formação inicial, formação contínua, formação de especialização em ensino disciplinar, didáticas específicas. A formação de professores, a necessidade de formação de professores dos universitários é imprescindível, dela depende da qualidade do ensino e a excelência das instituições. Existem inúmeras mudanças no cenário mundial, atual, econômicas, científicas, sociais, culturais, geográficas, etc. As transformações podem alcançar princípios, funções, missões, processos e mudanças nas dimensões acadêmicas, pedagógicas e pessoal para que a formação contribua para o desenvolvimento e se harmonize com o mundo de hoje. Contexto digital, cybercultura web 2.0, as tecnologias digitais sendo mais do que meras extensões dos seres humanos e sim tecnologias proposicionais. preto e rítio 2010. A mensagem, a informação, o que é relacional só adquire sentido quando é lida, interpretada, modificada, utilizada. Modifica o papel do emissor, o status do receptor, a natureza da mensagem na cybercultura. Requer autoria, compartilhamento, conectividade e colaboração. Exige pedagogias baseadas em princípios educativos dialógicos focadas no ensino e na aprendizagem que privilegia a autonomia, a criação, a valorização do conhecimento, construído numa aprendizagem partilhada. Contexto digital. Nem divinizar, nem diabolizar as novas tecnologias, Paulo Freire. Vivemos um tempo de notícias falsas produzidas em larga escala, produção de dissonância cognitiva, polarizando ainda mais o campo político, formando bolhas. Além disso, os algoritmos não estão redefinindo e modelando nossa subjetividade. A hiperconectividade nos desmembra e aniquila as duas tendências. A universalização homogenizante e reducionista da subjetividade, a reapropriação e resigualização da mídia. cibercultura e informações de professores. A cibercultura é a cultura contemporânea que revoluciona a comunicação, a produção e circulação em rede de informações e conhecimentos na interface cidade-sabera-espaço. Logo, novos arranjos espaço-temporais emergem e, com eles, novas práticas educativas. São de 2019. Com o surgimento do WhatsApp conectado com inúmeros grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram, neste cenário, um desafio para o docente, como os professores podem agir de modo eficaz junto aos alunos para que estes se formem profissionais competentes para o século XXI, maceta 2020. A formação desses professores demanda também políticas públicas e professores universitários que compreendam as dimensões da sagra cultura preto e rício. Para preto e rício, enfatizam a importância da compreensão das tecnologias digitais em rede como estruturantes de novas práticas comunicacionais de formação e aprendizagem com a necessidade de políticas públicas que visem a democratização do acesso a essas tecnologias. A formação continuada do professor universitário nesse contexto é analisada sob o ponto de vista da experiência do mesmo como processo formativo, dando ênfase à experiência da docência online como parte da necessidade necessária imersão no universo da cybercultura. A tecnologia proposicional tem a possibilidade de produzir novos humanos, novas formas de relações sociais e culturais, cybercultura, novas maneiras de conexão, novas possibilidades de criação, considerando o hibridismo como um princípio que invade fronteiras, reterritorializa epistemologias encasteladas em suas verdades muros na dobra humano-máquina. Nesse sentido, trazemos esse debate a importância de se pensar sobre a presença das tecnologias digitais de informação e comunicação como estruturantes de novas práticas comunicacionais e não como meras ferramentas auxiliares dos instituídos processos educacionais. pensamos, portanto, na necessidade, na necessária constituição de redes de comunicação, formação de aprendizagem que superem a lógica de distribuição de informações que têm caracterizado diversos projetos e programas de informação. Pensamos em uma sociedade em rede, conforme Castells, em 1996, que articula as tecnologias de informação e comunicação, especialmente as tecnologias digitais, sendo mais do que meras extensões do ser humano e, sim, tecnologias proposicionais, conforme Preto e Ritio 2010. A tecnologia proposicional nos convida a organizarmos a nossa práxis curricular e educacional de modo aberto, incorporando as diferentes dimensões pessoais, culturais, ambientais e sociais, suscitando interatividade, motivando e valorizando a cocriação, produzindo culturas no saberspaço ao tempo em que engendra saberes, produz conhecimentos em rede. O próprio currículo é um dos artefatos da docência online que requer cuidado, apreciação, admiração, compartilhamento, criação, invenção. Por isso, também pode ser abordado como dispositivo de formação. O currículo, nessa perspectiva, sugere entrelaçamentos, exige participação, produz cocriações, engendra o saber da comunidade, reativa a cultura local como produtora de subjetividades. A inovação no ensino superior, como alterações relevantes, integradas e coisas coerentes com novas propostas para o ensino superior que provenham uma ou das mudanças de nossa sociedade ou das novas concepções da universidade profundamente vinculadas a um processo de aprendizagem a ser desenvolvido ou a uma nova proposta de se trabalhar com o conhecimento em nossos dias. na CETO 2012. Não entendemos como inovações as alterações pontuais ou casuais em alguns aspectos da vida universitária, como, por exemplo, o uso apenas de algumas técnicas ou recursos para dinamizar a aula ou o treinamento de professores para executarem rigidamente os passos ou etapas de uma técnica ou de recursos novos ou apenas construção de salas tecnológicas a serem usadas por professores sem inovar o projeto pedagógico ou o currículo e sem preparar os professores para desenvolverem uma docência profissional junto aos alunos conforme a CETO 2012. Pelo menos dois desses diferentes discursos estão presentes aqui e agora. O da cybercultura e o da formação de professores. Se o professor não viver plenamente a experiência da cybercultura e se não conhecer e experimentar as possibilidades e potencialidades das redes digitais, todo o investimento que o país faz na montagem destas redes iniciando com o bom sucedido projeto da Rede Nacional de Pesquisa e RNP não passará de uma parafernália a serviço de uma educação centrada em superadas práticas educacionais que seguramente não dará conta dos desafios do país no século XXI. Mas aceito 2020. Aqui estão as referências e também poderão ser consultadas. Terminamos as apresentações e gostaríamos de agradecer a atenção de todos e um bom congresso para todos. a gente tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.